Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Sim, mesma roupa, mesmo cabelo sujo Aproveitar que eu estava gravando Cortei o meu rosto aqui, ó Se você não assistiu, vai lá assistir o vídeo Faz esse favor Se você gostar desse vídeo, dá o seu like E se inscreva aqui no canal No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre cabelo Eu fiz minhas luzes semana passada Dia 20 de novembro Nem sei que mês que eu tô E eu fiz uma recuperação, tipo um SOS nele Com umectação e reconstrução Mostrei pra vocês lá nos meus stories E a segunda vez que eu lavei o meu cabelo Eu fui fazer um tratamento no salão O tratamento no salão, eles fizeram meio que uma mistura de hidratação e nutrição Se você não sabe a diferença entre hidratação, nutrição e reconstrução Tem post lá no blog, tem alguns vídeos relacionados aqui no canal E o seguinte, o cabelo, ele precisa de repor Quando você faz esses processos químicos Principalmente descoloração Esses processos, eles retiram bastante água Foca Não tá focando em mim Eles retiram bastante água do nosso cabelo E também os óleos Como eu sempre falo pra vocês, o meu cabelo é um cabelo seco Eu gosto mais do processo de nutrição De fazer umectação, de usar produtos que tem óleos Mas a gente não pode deixar de hidratar o nosso cabelo Normalmente, estou gostando de usar produtos veganos Produtos liberados pra Nopu, Lopu Que são produtos que tem baixo sulfato Não tem nada de sulfato E não tem petrolatos, não tem silicone Esses ingredientes, principalmente o silicone É aquele creme que você usa e fala assim Caramba, meu cabelo está super macio e super brilhoso Mas são produtos que maqueiam o cabelo Ele não tá hidratando, ele não tá tratando o seu cabelo Ele tá dando uma hidratação ali Que é na hora que você lavar com outro shampoo Ela vai ali embora Então eu prefiro produtos que são veganos Que são Nopu e Lopu Mas eu também não me importo de usar produtos que não são Eu gosto bastante dos produtos da Haskell Então eu comprei o shampoo hidratante de mandioca Aqui fala que auxilia no crescimento cabelos opacos Dermatologicamente testado O shampoo, ele é sem sal E tem um pH de 5.5 Daí aqui na embalagem fala que o shampoo Ele é rico em minerais e vitaminas do complexo B O extrato de mandioca atua nos cabelos Oferecendo brilho e maciez O uso contínuo do shampoo de mandioca Haskell Promove e mantém Ainda traz hidratação prolongada E tensa Restaurando os cabelos agreditos Aí é aquele modo de usar normalmente de shampoo E aqui na máscara Tá falando também, né? Máscara de mandioca Máscara de hidratação Auxilia no crescimento Para cabelos opacos Tem um pH de 3.5 Tem um cheiro maravilhoso Tipo, tá faltando um pouco de produto aqui dentro, né gente? Ela tem umas leves partículas pretinhas Não sei se vocês conseguem ver Tem uns granuladinhos aqui O cheiro é maravilhoso Parece ser uma máscara bem consistente, tá? E também, gente, comprei o óleo reparador de pontas Protetor solar Dermatologicamente testado De mandioca Modo de usar Vamos ver Proteção e brilho extra aos cabelos Previne pontas duplas E tem ação antifreeze Modo de usar Aplique algumas gotas na mão E espalhe sobre os cabelos Sem enxágue Então, basicamente isso Não comprei condicionador Queria ter comprado Mas não tinha money para o mesmo Porque eu também acabei comprando outros produtos Então, gente, eu vou lavar o meu cabelo com shampoo E volto aqui para aplicar a máscara junto com vocês E falando mais sobre os produtos, tá bom? Aquele mesmo esquema de sempre Vortei, ó Lavei o meu cabelo com shampoo Realmente eu senti que o cabelo é aquele shampoo Que deixa o cabelo mais hidratado mesmo Eu adorei o cheiro, a textura Já ficou um tiquinho de cheiro Cabelo, sim, cheiroso, né? E espumou normalmente Ele não espumou muito Eu acho que esses shampoos sem sal normalmente não espumam muito, né? E ele tem essa textura aqui, ó Vou colocar um pouquinho aqui na mão para vocês verem Ele é aquele shampoo mais, tipo, perolado, ó Ele é mais liquidozinho E aquele que tem aqueles shampoos que tem, tipo, brilho, sabe? Agora eu não consigo abrir a embalagem para limpar a minha mão E assim, amei o shampoo Por enquanto, não tenho nada que reclamar E agora nós vamos utilizar a máscara Não é bom, né? Que você enfie as suas mãozinhas no seu creme Então é melhor você pegar com espátula Ó, a textura da máscara é essa Ela é bem consistente, ó Então eu vou fazer o seguinte Eu vou partir aqui Vou prender esse lado aqui E vou ir pegando pedacinhos de baixo para cima Para eu poder conseguir ir desembaraçando o meu cabelo Sem precisar, tipo, prejudicar o meu cabelo Que já está mais frágil por conta das luzes Então eu peguei aqui o creme, ó E vou ir aplicando aqui Massageando, ó O cabelo está derretendo, gente Caramba! Ó, nem precisei de pente Tinha pegado aqui a escova Mas eu nem vou precisar Porque o cabelo está simplesmente desmanhado, molinho Cara, choquei E o cheiro gostoso demais Muito bom E eu sempre começo, gente, das pontas E aí você vai massageando Como eu tenho bastante luzes até aqui no topo Eu tô passando no cabelo todo Eu não me importo de passar creme na raiz Em relação à oleosidade e essas coisas Porque o meu cabelo, ele é seco, né? E olha isso, gente Caramba! Chocada estou! Esse aqui de mandioca eu não lembro de ter usado já Ó, vou pegar mais um pouquinho Nem pus tudo Porque simplesmente o meu cabelo está desmanchando com essa máscara Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui do lado direito E tudo Bem linda, bem princesa, tá, viridas. Então, gente, aqui na embalagem... Nossa, bem linda que essa parelha. Aqui na embalagem, tá falando pra deixar 15 minutos. Eu vou deixar esses 15 minutos, vou lavar o meu cabelo, vou enxaguar, vou aplicar um pouquinho desse óleo aqui e vou voltar com o cabelo finalizado e contar pra vocês o que que eu achei desses produtos, tá bom? Então é isso, já volto linda, maravilhosa. Tchau, tchau. Voltei com o resultado do cabelo, gente. Tô me sentindo muito estranha com esse aparelho. Então, gente, o seguinte. Vamos falar primeiramente sobre o shampoo, né? Que é esse aqui. Ele tem uma textura assim, mais, como eu disse, posso dizer. Nem mole demais, nem grosso demais, sabe? Eu acho que é o ideal, é o tipo de shampoo que eu gosto. A cor dele é aquele shampoo mais perolado, como eu mostrei pra vocês. Tem tipo um leve brilho. Ele espuma ok, é um shampoo sem sal e eu senti que no meu cabelo não ficou ressecado com esse shampoo. Até mesmo porque o objetivo dele é deixar o cabelo mais macio mesmo. Aqui fala que é um shampoo pra cabelos opacos. Que ajuda a hidratar, olha, naquela coisa toda que eu li pra vocês. E realmente aqui não tem muitas, assim, como se diz, muitas promessas. E eu achei ok, achei que ele cumpriu com o que promete. Sobre a máscara, como vocês viram, na hora que eu fui aplicar no meu cabelo, meu cabelo ficou derretendo, sério. Ficou muito molinho. E o cheiro desses dois cremes são maravilhosos. Só que, assim, normalmente, tá? A maioria, não são todos, mas a maioria dos produtos que eu testo, quando eu estou secando o cabelo, o cabelo ainda fica com o cheiro do produto. Só que depois, depois que você escova ou prancha, tem gente que prancha também, esse cheirinho, ele meio que soma. Então, tipo assim, 90% desse cheirinho saiu do meu cabelo. Tanto do shampoo quanto da máscara. Tá um cheirinho bem suave. Mas também tem um pouquinho do cheiro, porque eu passei o reparador de pontas, que é esse daqui, ó. Que também é da mesma linha de mandioca. E aqui fala que, além de ser reparador de pontas, ele é protetor solar. Então, eu passei depois que eu escovei. Eu não passei antes, né? Para não fritar o cabelo. E, assim, gente, apesar do meu cabelo estar danificado, como eu já falei com vocês, tem uns quebradinhos aqui no meio. Enfim, o cabelo ficou muito macio. Super fácil de escovar. Não achei que o cabelo ficou com muito brilho. Mas o cabelo tá incrivelmente macio e gostoso, sedoso. Vocês não têm noção de quanto o meu cabelo está macio, gente. Eu queria que vocês tivessem aqui pra vocês pegar no meu cabelo. Olha, tá muito levinho, sabe? Muito macio. Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de dar o seu like e se inscrever aqui no canal. Um grande beijo e até o próximo!